Foram meses de planejamento e investimentos para ampliar a estrutura das Forças de Segurança Pública do Paraná, profissionais que têm garantido uma temporada de tranquilidade aos moradores e veranistas que frequentam as praias do litoral e da costa noroeste do estado. Esse ano nós estamos com a inovação, por exemplo, dos UTVs, que são nossos utilitários. São veículos que a gente consegue transitar tanto na rua quanto na areia, mas principalmente na areia eles conseguem transportar materiais que são necessários para auxiliar no salvamento. Além disso, temos os quadriciclos que já eram utilizados e continuam auxiliando nas rondas realizadas pelos coordenadores ou até mesmo no auxílio também num afogamento mais importante, digamos assim. Temos já também a conhecida moto aquática, que permanece também na água. Todas as nossas sub-áreas, os municípios têm uma moto aquática disponível, também para dar um atendimento mais rápido, às vezes numa situação de afogamento com mais pessoas. O Batalhão de Operações Aéreas está com o Falcão 08. Aqui tem uma equipe aeromédica justamente para dar um suporte no atendimento do Corpo de Bombeiros e do SAMU também. Nós notamos que em comparação à operação do arão anterior, nós tivemos um aumento ali aproximado de 35% nos atendimentos a salvamentos e afogamentos também. Provavelmente isso reflete o aumento do número de banhistas que a gente notou aqui nesse verão, mas é um aumento significativo e que acende um alerta para nós. Então também aumentamos o número de orientações e alertas realizados na praia, também as orientações aos pais de que identifiquem os seus filhos, os menores de idade com as pulseiras de identificação. Nesta temporada, a Polícia Civil atua com 30 viaturas descaracterizadas e outras 10 caracterizadas. Um helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas também é utilizado. O nosso planejamento começou muito antes do início da operação verão, no dia 15 de dezembro. Nós nos deslocamos aqui ao litoral do estado e também na cidade de Porto Rico para verificar as necessidades que tínhamos em relação à infraestrutura, logística, para atender bem o veranista e também o munícipe. Nossas estatísticas de produtividade aumentaram na sede de 40% em relação à instauração de inquéritos policiais, de conclusão de inquéritos policiais, de medidas protetivas face a situações de violência doméstica, também nas situações relativas a investigações de homicídios. Esse ano, nós tivemos uma diminuição nesse período até então de operação verão. A Polícia Militar do Paraná é responsável pelas ações preventivas e atendimentos a ocorrências e conta com 56 viaturas. Os veículos têm blindagem parcial e aumentam a segurança dos policiais durante os atendimentos do 190, além do policiamento ostensivo. A gente possui os módulos móveis, os módulos ficam em regiões estratégicas aqui na região do litoral, principalmente com movimentação de pessoas. Eles não atendem a ocorrência e fazem policiamento ostensivo preventivo e também mantêm o contato com a população no geral e distribuem também pulseirinhas para as crianças para que elas possam ser identificadas caso venham a perder os seus responsáveis. A gente também possui as viaturas Dunsters, essas sim estão fazendo atendimento 90, mas também o patrulhamento ostensivo preventivo. Elas foram recentemente cedidas pelo governo do estado e tem blindagem parcial, o que aumenta a qualidade no atendimento à população e também a segurança do policial. Nós temos os quadriciclos e os UTVs também. Eles atuam na região da orla, na areia, garantindo ainda mais a segurança dos veranistas e essa proximidade com a comunidade. Além disso, nós temos as aeronaves, o Falcon 8 e o Falcon 13, o Falcon 8 atuando em socorro médico, atendimento em apoio aos bombeiros e ao SAMU e também o Falcon 13 apoiando em operações policiais com alta tecnologia policial aplicada nessa aeronave. Além disso, temos também as embarcações, que atuam duas em Paranaguá e uma na região de Guaratuba, na fiscalização marítima com o bate ao tráfico de drogas portuário e também atendimento às regiões ribeirinhas e insulares.